Música Governo do Estado do Acre promete intensificar ações pela transparência na gestão pública O governador Gladson Camili juntou toda a sua equipe do primeiro escalão para divulgar a nova ferramenta de transparência das ações do Estado A Secretaria de Planejamento fez um levantamento desses três anos de governo Até agora foram realizadas 72 ações entre as prometidas 62 estão em andamento e faltam começar 24 Primeiro é aquele equilíbrio das contas, o pagamento e o respeito com as pessoas que quando você paga em dia e consegue valorizar mais o servidor público e abrindo sempre esse diálogo que o governo não é o dono da razão Então para mim isso já é uma sinalização de você poder ter um êxito imenso na administração Eu posso te dizer e te afirmar muito tranquilo Todos os nossos compromissos assumidos, todas as obras que pretendemos iniciar Uma boa parte já foram iniciadas Tem muito que acontecer nesse mês de dezembro ainda desse ano Que é os editais sendo publicados no diário oficial Para que a gente possa o quanto antes aproveitar esse momento de inverno Finalizar esses processos licitatórios Para que no inverno mesmo as empresas possam fazer a escolhida O seu preparatório para o início do verão e iniciar as obras Para ter acesso às informações, qualquer cidadão pode entrar no portal da CEPLAG E clicar no ícone plano de governo Nessa página estão todas as informações das ações do Estado Qualquer pessoa pode acessar o portal Lá está tudo aquilo que foi inscrito no plano de governo E todas as promessas que o governador também fez Ele pode observar o andamento de cada uma dessas ações Para 2022 o governo ainda prevê grandes obras Principalmente de infraestrutura Uma delas é a construção da quinta ponte sobre o Rio Acre Que vai ligar o bairro Aeroporto Velho ao bairro 15 O maior problema, segundo o próprio governador É a questão da burocracia Para que essas obras sejam autorizadas e saiam do papel Eu quero pensar no dia da inauguração Eu já estou pensando lá na frente Porque o que eu tenho que vencer é a famosa burocracia Pessoal, isso aí é o maior problema que nós temos no Brasil E aqui eu quero mais uma vez incentivar que o Congresso faça as reformas que o país precisa Para que a gente possa diminuir o tempo de espera Eu estou pagando, demora toda É por causa da famosa burocracia E aí, essas obras estão no nosso planejamento no ano que vem É aquilo que eu falei agora há pouco Quando sai no diário oficial É meio caminho andado É só vencer o prazo e cumprir os tempos necessários E a previsão é iniciar tudo no ano que vem E aí E aí